Música Boa noite, hoje é sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013. Motorista atropela motoqueiro e provoca engavetamento de Ernesto Vilela. Comércio que expõe mercadorias nas calçadas e passeios pode ter produtos confiscados pela fiscalização. Alunos matriculados no Complexo Lagoa Dourada terão aulas normalmente na segunda-feira. Universidade Estadual de Ponta Grossa alerta que vai coibir o trote violento e promete proteção aos calouros. Executiva do PT pode substituir a vereadora Ana Maria pelo primeiro suplente. Secretário Edson Alves pede demissão, mas fica no cargo até 2 de março. Estes são os principais destaques do Jornal da Educativa que está começando. Música A Copel de Palmeira vai investir quase 5 milhões em uma nova estrutura na localidade de Queimadas, interior do município. Há anos os fumicultores da região reclamam que as constantes quedas de energia causam prejuízo, pois quando as estufas utilizadas para a secagem e cura do fumo ficam sem energia, o produto perde qualidade. A Copel espera resolver o problema definitivamente e vai garantir também benefícios para agricultores das localidades de Boa Vista, Limeira, Vileiros e Encruzilhada. Estudantes e quem mais quiser podem usar a partir de segunda-feira o ônibus sem parar. Ele vai funcionar em horários de pico entre os terminais Central e de Uvaranas. O sistema é idêntico ao ligeirinho que existe em Curitiba. Um carro sai do terminal central e vai até o terminal de Uvaranas e vice-versa, sem interromper o itinerário em pontos de embarque e desembarque de passageiros. Pela manhã, ele apanhará passageiros às 6h e às 8h45 e à tarde às 17h35 e 19h55. É importante que o usuário fique atento aos avisos de ônibus sem parar, que será fixado nos carros. Em caso de dúvida, consulte o site da VCG www.vcg.com.br Com o tema Pratique Cortesia, a Patrulha Escolar vai às escolas para palestra contra drogas e para conversar com alunos. É o trabalho que visa dar segurança aos estudantes. A Patrulha Escolar atua com 50 policiais e 14 viaturas em 12 municípios com exclusividade. O Tenente Saulo vai explicar para a gente quais são as atividades previstas para esse ano. Esse ano nós temos como tema norteador da Patrulha Escolar o tema Pratique Cortesia. Por que esse tema? Porque no ano passado nós percebemos que muitas brigas que aconteciam entre os alunos, que foram 50% das ocorrências atendidas pela Patrulha Escolar, elas aconteciam por motivos fúteis. Situações que, de repente, um simples pedido de desculpas ou simplesmente ter falado Ah, foi sem querer, amigo, desculpa dessa situação, poderia ter evitado aquelas brigas que muitas vezes desaguaram em encaminhamentos e até mesmo em lesões corporais e natureza grave. Então, a Patrulha Escolar, mesmo sendo uma questão de educação primária que deveria ter vindo dentro de casa, a Patrulha Escolar vai trabalhar mais a fundo com os alunos nesse tema justamente para melhorar as relações dentro da escola. Tanto as relações entre alunos, mas como de alunos para com os professores, com a direção das escolas. Então, esse ano em específico a gente vai estar trabalhando com esse tema norteador nas escolas aqui de toda a região, de Ponta Grossa, como no Paraná todo. E como que é trabalhado esse tema? Os policiais, já nesse início de atividade, eles vão até as salas de aula e vão fazer palestras falando sobre o tema. No primeiro momento nós vamos aos sexto anos, que são aqueles alunos que são egressos da rede municipal de ensino, agora, a rede estadual, para ter uma conversa, para conversar um pouquinho mais sobre os trabalhos da patrulha, qual que é o papel de cada segmento dentro do processo da segurança, que não é só a polícia que deve fazer segurança. Muitas vezes a segurança parte realmente por parte dos alunos. Então, nós temos essa conversa, uma palestra ali de pelo menos de 15 a 20 minutos, onde os policiais explicam e se apresentam para esse pessoal do sexto ano. E dando continuidade aos outros anos que já conhecem o serviço da Patrulha Escolar, que desde 2004 especificamente trabalhamos aqui na região de Ponta Grossa, vamos trabalhar mais com esse tema específico realmente da cordialidade, do praticar a gentileza para tentar que se diminua principalmente essas questões das brigas e atritos entre alunos e professores também. Quais os resultados que já podem ser observados ao longo de quase uma década de atuação de vocês? Nós fizemos um estudo logo nos dois, três primeiros anos, antes da atuação da Patrulha Escolar com o esluvidário nas escolas, e depois de três anos disso, que aproximadamente 80% das ocorrências na escola e no entorno escolar foram diminuídas. Por que essa diminuição tão drástica? Porque 95% das ações de Patrulha Escolar são de caráter preventivo. Então, nós evitamos que o crime aconteça dessa maneira. Nós antecipamos ao crime, como nós tivemos no ano passado, vamos retrasar situações em que foi comunicado à Patrulha Escolar que tinha armas dentro da escola, e em 15 minutos já estava prendida duas armas, uma arma de fogo, um canivete, e os dois adolescentes que estavam fazendo a porta dessas armas. Então, nós temos aí essa possibilidade de trabalhar realmente a prevenção com os alunos na nossa rede de ensino. Então, é aí que tem feito uma diferença bastante grande. Do ano passado, foram cerca de mais ou menos 10 mil atendimentos que foram feitos, e por volta de 300, 200, 300 ocorrências que foram feitas de atendimento mesmo da questão repressiva, quando havia necessidade de um tipo de encaminhamento. Obrigado, tenente. João Carlos Dias, para o Jornal da Educativa. O Complexo Educacional Lagoa Dourada não vai ficar pronto para receber os alunos na segunda-feira, quando começam as aulas nas escolas municipais. Mas a Secretaria da Educação já tem uma solução. A secretária Isméria Savelli alertou hoje que os pais podem levar seus filhos até a escola. De lá, eles serão conduzidos de ônibus até uma escola próxima, já preparada para as aulas regulares. O Correio Complexo Lagoa Dourada ainda está passando por acabamento e só ficará pronto em duas semanas. Até lá, as aulas serão em outro local e a Prefeitura se encarregará de transportar os alunos em ônibus próprio. A realização de matrículas no final do ano passado, sem que o prédio estivesse terminado, é que causou este pequeno problema que já está sendo solucionado. Portanto, os alunos terão aulas regularmente a partir de segunda-feira. Em instantes, motorista provoca engavetamento de quatro veículos na Ernesto Vilela. O prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso, vistoriou com a secretária Eliana Selmer as unidades de saúde que estão sendo reformadas no bairro do Tronco e no distrito do Abapã. Ontem esteve no distrito do Socavão, passando pela escola Santo Lazzarine da Silva e pelo Parque de Máquinas. Nas unidades, o prefeito pôde constatar como estão os serviços. Os prédios estão sendo ampliados com recursos de cerca de R$ 200 mil do governo federal. Haverá salas de espera, de reunião, banheiros para deficientes físicos, consultórios e ainda sala de observação. Reinaldo deve ainda visitar a unidade de saúde de Guararema, cuja remodelação foi entregue no final do ano passado. Veja agora a relação de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador de Ponta Grossa. Ofertas para segunda-feira, dia 18. Um motorista provocou o engavetamento de quatro veículos na Avenida Ernesto Vila, O motorista de um Corsa com placas de Carambeí, Ivair Jesus Alves, por volta das 10 horas da noite de ontem, provocou o engavetamento de quatro veículos depois de atropelar um motoqueiro que esperava abrir o sinal. Segundo testemunhas, ele vinha em zig-zag pela rua Ayrton Plaizan e ao entrar na Ernesto Vila não observou uma moto e outros dois veículos que esperavam a abertura do semáforo. Atropelou o motoqueiro Leandro Rodrigues Monteiro e causou engavetamento com um Fiat Pálido e um Fiat Weekend. Ivair, o motorista que provocou o acidente, e Leandro, o motoqueiro, foram atendidos pelo Ciat e encaminhados ao Hospital Municipal com ferimentos graves, sem risco de morte. Os demais veículos tiveram danos materiais e seus ocupantes saíram ilesos. O secretário municipal da Saúde, Edson Alves, que ocupa interinamente o cargo, entregou hoje a sua carta de demissão, mas deu prazo até 2 de março para que Rangel anuncie o seu substituto. Edson Alves era o único secretário remanescente do governo anterior na Prefeitura de Ponta Grossa. Ele estava há um ano e dois meses no cargo, tendo substituído o Winston Bastos na pasta. Os motivos para a saída teriam sido de ordem particular. Os motivos não existem especificamente, é mais uma questão mesmo de propósitos. Eu acho que um governo novo que entra deve ter seu secretariado próprio. Eu sou remanescente de um outro governo. É claro que vou continuar ajudando esse governo, até porque eu o apoiei também. Mas como funcionário dentro da própria Secretaria de Saúde. O pedido de demissão foi encaminhado dia 13, quarta-feira. Edson Alves deu ao prefeito Marcelo Rangel um prazo até o dia 2 de março para que outro secretário assuma. Eu fiz um documento dizendo a ele das minhas intenções e dei o prazo até o final do mês, de fevereiro agora, mais especificamente até o dia 1º de março, para que ele possa até tomar as suas decisões, encontrar a pessoa que acredito que já tenha até encontrado, para que possa me substituir. Edson Alves disse que sai deixando um bom trabalho realizado na pasta. Nós conseguimos diminuir a taxa de mortalidade materno-infantil em Ponta Grossa, que foi um grande avanço. Trouxemos várias contratações, inauguramos uma unidade de saúde bastante importante, que é no Parque do Sabiá, que hoje tem duas equipes de saúde da família. Enfim, tivemos avanços significativos que vão repercutir, talvez no futuro, as ações que foram tomadas. Implantamos o protocolo de Manchester, que agora está sendo finalizado, onde vai se estabelecer as questões de risco da saúde da população, para que a gente possa fazer uma triagem humanizada e bem feita. Demos um incremento bastante grande no laboratório central. Fizemos um contrato com a FAO-EPG, que hoje é responsável pela porta de entrada do Hospital Municipal e pela UTI, além dos quatro CAIs que existem hoje. Tudo isso foi num processo, num momento em que eu era secretário. Então, se nós formos analisar, eu acredito que foi produtiva a minha passagem. Veja no próximo bloco, Universidade Estadual de Ponta Grossa alerta estudantes para a proibição do trote violento e dará proteção aos caloros.